Olha, mais grave do que o futebol ou o não futebol da seleção brasileira, pelo menos para mim, é a maneira como o torcedor mineiro está sendo tratado no Mineirão. O Mineirão foi reaberto com o clássico cruzeiro e atlético mineiro, no qual tivemos muitos problemas, falta de água para tomar, falta de água no banheiro, falta de comida, filas enormes para entrar e para sair. Passou-se já um bom tempo desde a reinauguração e os problemas persistem. Nesse último fim de semana, o Galo jogou contra o Vila Nova no Mineirão, quase 50 mil pessoas, e foi um inferno para entrar e para sair do Mineirão. Ontem era um jogo teste de Copa do Mundo, ou seja, era para ser um jogo padrão FIFA, organização FIFA. Para quem ligou a TV agora, eu estava explicando no começo do programa que eu fiz uma convocação pelas redes sociais, que as pessoas mandassem seus relatos de como foi ir ao Mineirão. Um estádio que está muito bonito para se ver pela televisão, mas na prática está uma dureza para o torcedor mineiro. Olha só, algumas das mensagens foram mais de 40 torcedores que escreveram, ou seja, é um bom universo para você se basear, para decretar que está duro ir ao Mineirão. A gente selecionou 10 torcedores aqui. Peço desculpas aos outros 30, mas não dá para mostrar os 40 aqui. Então, olha, o Marcelo Romualdo escreveu aqui para a gente. Absurdo, alguns ingressos não tinham a marcação do bloco onde ficam os assentos. Mais absurdo, a falta de educação das pessoas. Aí o Cristiano Quintão escreveu, falha grave, muitos setores de cadeiras não foram impressos no ingresso, só a fila e número do assento. Houve muita confusão. Bruno Marques acrescenta, onde eu me sentarei? Bloco 3, diziam alguns ingressos, pode ser 301, 302, 342. Existiam umas 50 cadeiras U26, como no meu ingresso. Ele mostrou a foto do ingresso dele. Marcelo Drummond, deve ter gente procurando seu lugar numerado até agora. Isso foi um grande problema. Aí o Eduardo Figueiredo fez quase uma crônica ali para a gente. Meu ingresso não tinha a letra do portão e eles não tinham como me ajudar. Um dos seguranças me mandou entrar em qualquer fila. Após enfrentar essa fila, perguntei aos organizadores onde era o portão pelo qual deveria entrar. 16 pessoas não souberam me informar. Entrei em quatro filas gigantes diferentes e o bilhete não passava na catraca em nenhuma delas. E nem sabia onde eu poderia entrar. Às 10h30, com o jogo já em andamento, liberaram todo mundo do lado de fora. Entrei pelo portão errado, subi e fui assistir ao jogo em pé. Incomodados com a minha posição, PMs e torcedores me ofenderam. Perdi 60% do jogo, fui humilhado e ridicularizado. Particularmente não pretendo voltar ao Mineirão nem na Copa. Cristiano Trindade, não funcionou. Filas para entrar, sem água mineral, bares e lanchonetes fechados. E na saída, diversos portões fechados. Nota 2. Rússio Guedes, estádio foi uma vergonha. Não tinha comida, não tinha estacionamento, não tinha sinal de celular. Filas gigantescas, vergonha. Pedro Moraes, lá dentro, muita gente desaspeitando o lugar. Filas absurdamente grandes para comida, que vinha fria e bebidas. Samuel Boiussuns, faltou comida no setor em que eu estava. Filas gigantescas para tudo. E o Vinícius Barbosa, fui a três jogos do Cruzeiro. Inclusive contra o América de Teófilo Otoni, uma quarta noite. Em nenhum deles, o novo Mineirão funcionou. Ou seja, não dá pra gente duvidar de 40 pessoas contando a mesma história. E aí a gente vai lembrar de um juiz da Vara Cível, não lembro agora qual exatamente a Vara, porque torcedores do Cruzeiro entraram na justiça pedindo ressarcimento por danos morais, pela maneira como foram tratados na reabertura do Mineirão. E o juiz sentenciou que estádio de futebol ele indeferiu o pedido. Não é lugar para ter conforto, é lugar para sentir emoção. Que emoção estão sentindo os torcedores mineiros que tentam entrar e sair do Mineirão, hein, Bob? É, a gente precisa separar um pouco as coisas, até lembrar, quer dizer, eu não sei exatamente a proporção, mas ontem, por exemplo, várias vezes a gente ouviu no Mineirão o seguinte aviso. Este é um evento operado e controlado pela CBF. Toda a operação do Mineirão ontem foi monitorada e controlada pela CBF. Pelo menos foi o que a porta-voz ali do Minas Arena disse. Então ontem talvez eles não tivessem controle sobre isso. A operação do Mineirão estava sob responsabilidade da CBF. Como será a responsabilidade da FIFA durante a Copa das Confederações e durante a Copa do Mundo? Então há muitos problemas. Eu tenho aqui até algumas coisas aqui para mostrar. Ainda muito para melhorar. Os jornais rapidinho aqui. Muitos jornais falando do time, obviamente, e muitos jornais falando do atendimento, da logística e tudo mais. O jornal, eu estou mostrando aqui o jornal O Tempo, que fez até um quadro muito interessante aqui, comparativo, do primeiro jogo, o que evoluiu, o que ficou parado e o que piorou. Eu achei muito interessante essa matéria aqui do jornal O Tempo. Eu acho que ainda há muito, um pouco vai melhorar à medida que as pessoas forem aprendendo a usar o equipamento também. Porque, é claro, você vai... Ah, eu já sei qual que é o portão que entra, eu já sei qual que é o portão que eu prefiro, já sei qual que é a cadeira, o restaurante, etc. e tudo mais. Mas é pouco. Se o serviço oferecido não é um serviço que dá segurança, a insegurança no uso desse equipamento, o torcedor não consegue saber, não consegue saber se no próximo jogo vai ser do mesmo jeito, se no próximo jogo já mudou. Muita gente reclamando da qualidade dos produtos vendidos dentro do Mineirão. Muita gente disse que havia coisas que não estavam boas para serem vendidas dentro do estádio. Coisa de gosto mesmo. Teve gente falando que tinha comida azeda. Isso é uma coisa que o governo tem que olhar, porque é uma questão de saúde pública. Ou seja, tem muita coisa ainda para ser resolvida para entregar ao torcedor aquele tratamento que foi prometido. As coisas estão evoluindo, mas o torcedor está com o standard lá no alto. E só para encerrar, e aí eu acho que foi de extremo mau gosto, isso não tem a ver com capacidade logística, tem a ver com capacidade de discernimento, de extremo mau gosto, eu não sei quem estava operando lá, os telões que são lindos do Mineirão, mas o sujeito teve a brilhante ideia de ficar mostrando torcedores com camisa de clube, com bandeira de clube. Só para acirrar esse tipo de rivalidade num momento em que seria para unir. Eu acho que isso inclusive acabou atrapalhando um pouquinho ali no início do jogo. Aquela coisa de jogador de um time pega, é vaiado por uma torcida, jogador do outro time pega, é vaiado por outra torcida. O torcido do jogo nem tinha começado direito. Teve um momento em que ele resolveu mostrar um casal, um com a camisa do Vasco e outro do Flamengo. E aí tinham 50 mil pessoas vaiando os dois. Quer dizer, tiveram que passar por isso, porque um gênio teve a ideia de mostrar esse tipo de coisa no telão, e eu achei de extremo mau gosto. Bob Faria, um grande abraço para você e até a próxima aqui no Redação. Até mais.